E aí Ah, a água! Tá chegando por cima aí Tá chegando? Tá chegando aí E aí E aí Boa noite. 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 Obrigado. 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 Eu dei lá na parte. Então, mas é que tem que... Aí, ó, aí, aí que abaixou, ó. Muito forte. Esperamos ela no meio. Minha pedal não vem vindo. Esperei ela lá, hein? Obrigado.